Nesse vídeo que está apenas começando, vamos dar uma geral por vários estados. São vários benefícios que estão sendo liberados, outros serão liberados agora a partir de dezembro, outros apenas em janeiro, outros lá em fevereiro do próximo ano. Tem vários benefícios. Por exemplo, no estado do Ceará, o governo de Ceará já liberou as inscrições para habilitação grátis, CNH grátis. Você que mora no Ceará, fique atento. Inclusive, no final desse vídeo, vou deixar o link aqui para você que tem interesse em dirigir, aprender a dirigir a habilitação grátis no estado do Ceará. Outra coisa, está uma notícia rolando sobre os 15 mil reais, que a justiça está com processo em fase de tramitação. Tem gente dizendo que novas famílias serão beneficiadas com os 15 mil reais. Proceda essa informação ou não? Bom, deixa eu falar, você que vem aí acompanhando o que está acontecendo sobre os 15 mil reais. Tem muita gente na expectativa. Vai ser pago quando os 15 mil reais? Alex, traz as informações. Muita gente fez aí a sua consulta e apareceu elegível. E aí, estão dizendo que os valores já serão liberados, pagos. Proceda a informação ou não? Eu vou informar você tudo, tá? Depois que você fizer a sua consulta no aplicativo aí do Instituto Sigilo, aparecendo esse nome elegível, você está elegível para receber a indenização de 15 mil reais, isso não significa que você já vai receber a grana na sequência. Isso é apenas uma confirmação de que os seus dados foram vazados e aí você terá direito. Quando você faz a sua consulta no site do Instituto Sigilo, que entrou com essa ação, para ganhar os 15 mil, 4 milhões de pessoas, dá mais, dá 60 bilhões de reais. Quando você faz a consulta e aparece, infelizmente você não está elegível, nesse caso você não teve seus dados vazados, tá? Lembrar o seguinte, gente, eu recebi várias perguntas, vários questionamentos, muita gente dizendo de que o Instituto Sigilo, em parceria com a Justiça, poderá fazer um tipo de acordo para pagar, para liberar esses valores, valores menores de 3, 4 mil e fazer acordos. Se procede essa informação, muita gente está questionando. Procurei, tive vários contatos e infelizmente, ou felizmente, não tem nada definido. A única informação que foi repassada é que realmente o processo está em fase de tramitação. Eu vou mostrar aqui para você o que é que está acontecendo nesse momento, porque tem muita gente ainda voando sobre isso, tá? Então, olha aí sobre os 15 mil reais, o que a gente vem acompanhando, o que já é certo, o que não é certo, enfim. Olha só, para você ver a situação desses 15 mil reais. O Instituto Sigilo, que é o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, com pliança e segurança da informação, abriu um portal para que os beneficiários do Instituto Auxílio Brasil consultem se seus dados pessoais foram vazados e se tem direito a receber a indenização. Esse link eu vou deixar no final do vídeo, tá? Se você ainda não viu. Em setembro, a Justiça Federal fixou em 15 mil reais o valor a ser pago a cada uma das pessoas afetadas pelo vazamento desses dados. Ainda cabe recurso da decisão, no entanto, e ainda não há garantia que os valores serão disponibilizados. Então, a situação, para você entender, é justamente a seguinte, entenda a... Olha só, gente, o Instituto Sigilo entrou com uma ação, como todos sabem, sobre o vazamento desses dados. Essa organização, instituição, é autora de uma ação que aponta que dados de cerca de 4 milhões de pessoas que receberam o Auxílio Brasil em 2022 foram vazados especialmente entre os meses de setembro e outubro de 2022. Há dados de pessoas de mais de 4 mil municípios. Segundo o Ministério Público Federal, dados pessoais foram divulgados ilegalmente a correspondentes bancários que usaram as informações para oferecer o empréstimo e outros produtos financeiros. Nesse caso, eu já venho falando que esses produtos foram liberados, foi oferecido empréstimo, foram cartões de crédito, muita gente teve contato de bancos, de instituições, enfim. E aí, teve gente, inclusive, no prejuízo com esses dados vazados. Pessoas usaram o nome dessas pessoas, ou seja, os dados que foram vazados, para abrir empréstimo, para abrir cartão de crédito. E aí, a fatura está chegando, as cobranças estão chegando. Que é sério ainda, além de danos morais, entra danos materiais. Então, o que é que acontece? No início do mês de setembro, a primeira vara civil federal de São Paulo acatou o pedido do Instituto. A Justiça determinou o pagamento de indenização de 15 mil reais por danos morais a cada um dos afetados. Pela decisão, o valor deve ser pago pela União, Caixa, Data Preve e também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Bem, a decisão, no entanto, não é definitiva, porque o processo não acabou. Olha a resposta aí. A ação foi julgada parcialmente, vou destacar que a ação foi julgada parcialmente, julgada parcialmente procedente em primeira instância, mas a Caixa Econômica informou por meio de nota que recorreu da decisão. Então, não há nada definido. A Caixa nega o vazamento de dados, mais de uma vez já enviou nota para a Justiça, enfim, o Banco afirma que não identificou o vazamento de dados sobre sua guarda e reforça que possui infraestrutura adequada à manutenção da integridade de sua base de dados e da segurança dos sistemas do Cadastro Único, garantindo o cumprimento de preceitos previstos na LGPD. Ok? Então, essa é a questão. Então, pessoal, preste atenção. Se você tem direito a receber os 15 mil reais, não foi divulgado nada, nada ainda. O processo está rolando em segredo de justiça. Eu vi muita gente dizendo, Alex, eu vi no canal, vi uma informação dizendo que as pessoas que não estão com nome na lista, que o Instituto deveria ou anunciou uma outra lista, colocando mais pessoas para ter direito a receber esse benefício. isso não procede, tá? A informação não procede, ou seja, até o momento, apenas essas 4 milhões de pessoas é que estão com direito. O site do Instituto Sigilo, né? Aqui o site para você conferir se você tem direito. Aqui tem um formulário, nome completo, e-mail, você preenche, CPF, telefone, clica aqui nesse x, li, concordo. Esse segundo é opcional, você clica se quiser. Desejo me associar ao Instituto Sigilo. E, por fim, clica aqui, não sou robô. Quando você clica, aparece aquela relação. Se você está habilitado ou não para receber os 15 mil reais. Então, não tem nada definido, tá? Agora, a qualquer momento, teremos novidades sobre essa situação dos 15 mil reais. Pessoal, tá tranquilo aí? Quem tá entendendo aí? Tá certo? Voltando aqui a alguns estados. Quem mora na Paraíba, prepare o bolso que, em dezembro, o governo do estado da Paraíba já confirmou que vai pagar o abono natalino, né? Muita gente chama de 10 terceiro. O abono natalino na Paraíba será pago em dezembro. O governador já confirmou, tá? O valor que foi pago no ano passado foi de 64 reais. Esse ano, havia ou há ainda uma possibilidade desse valor ser maior. Porém, nada foi definido. Quem mora em Pernambuco, a governadora Raquel Lira deu entrevista que vai pagar os 300 reais às mães de Pernambuco que fazem parte do Bolsa Família e quem tem crianças de até 6 anos de idade. Então, você que mora em Pernambuco, você que tem filho menor de 6 anos, tá no Bolsa Família, prepare-se. Você vai ter direito a receber 300 reais. Inclusive, foi uma promessa da governadora, né? Sobre a questão do 10 terceiro, não definiu a data, mas tudo indica que fevereiro, março e abril esses pagamentos serão liberados do décimo terceiro do Bolsa Família já no próximo ano. Então, a gente está acompanhando tudo isso sobre essa questão. Quem mora no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal já liberou uma quantia boa do pagamento aí do cartão gás, do DF Social e também do Prato Cheio, tá? Então, você que faz parte, você que mora aí no Distrito Federal, tem muita gente perguntando, Alex, eu vou receber e pode acumular aí os benefícios para quem mora no Distrito Federal? Pode. Valores podem chegar, inclusive, aí a 400 reais extra, 250 de um e mais 150 do outro, tá? Deixa eu mostrar para você porque eu quero estar aqui, essa aqui é a Agência Brasília, né? Aí diz aqui o seguinte, que mais de 41,5 milhões de reais liberados para o cartão gás, para o Distrito Federal Social e também para o Prato Cheio. Os benefícios alcançam mais de 240 mil famílias em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal. Então, é um valor que é muito bem-vindo, você que mora no Distrito Federal, tá? esse DF Social e também esse Prato Cheio. Muita gente tem direito, só para você ter ideia, para você ter ideia, 100 mil famílias, tá? Já estão disponíveis aí para receber esses valores, tá, gente? Do cartão Prato Cheio. E para mais 70 mil famílias beneficiárias do DF Social, tá? Então, é interessante, né? A própria Secretaria do Desenvolvimento Social do Distrito Federal liberou 34 milhões de pagamento do cartão Prato Cheio do Distrito Federal. No caso, Prato Cheio foram 100 mil famílias, né? Famílias vulneráveis que recebem crédito de 250 reais para compra de alimentos como investimentos. E 24 milhões de reais. Já o Distrito Federal, o DF Social, beneficiou 70 mil famílias. é muita grana, né? Que equivale a 10 milhões de reais. Lembre que há famílias que recebem, né, os dois benefícios. E aí, muita gente que mora no Distrito Federal estava perguntando a possibilidade de acumular os benefícios? Pode. Então, dá para receber os dois benefícios, tá? O valor de 250 reais e o outro valor de 150 reais. Então, notícia muito boa. Tem gente que pode receber aí 400 reais. Gente, inclusive, que já está recebendo 400 reais e mora num Distrito Federal, tá? Então, fica atento você que é do DF, ok? Outra coisa, no Ceará, atenção, gente, quem mora no Ceará, a habilitação, né? Eu já vi falando isso em vários vídeos, a habilitação já está disponível. Aliás, a inscrição da habilitação da CNH já está disponível. Você que mora no estado do Ceará, eu vou deixar o link aqui embaixo para você que tem endereço em tirar a sua CNH grátis, habilitação grátis. Então, as inscrições estão abertas, tem um prazo para encerrar. O link eu vou deixar aqui embaixo no final desse vídeo, tá? Voltando aqui ao Bolsa Família. Teremos ainda nesse mês de abril, aliás, nesse mês de outubro ou mês de novembro, a definição do novo benefício que vai ser para os estudantes, 150 reais. Para quem não sabe, o MEC preparou um projeto, entregou já no Congresso, o Congresso deve debater a qualquer momento que vai ser uma ajuda de 150 reais. Esse valor, se for debatido e aprovado, próximo ano, provavelmente, fevereiro, março, abril, um desses meses deve começar e aí vai ser 150 reais por mês. Então, você que tem um filho, adolescente, estuda em escola pública, isso em todo o Brasil, caso esse benefício seja aprovado, você terá direito a mais 150 reais, inclusive, poderá acumular junto com o benefício do Bolsa Família, tá? Vai ter regras, por exemplo, o seu filho vai ter que ter uma frequência escolar mínima, tá? Deve ficar no mínimo 75% de frequência escolar. Se faltar mais do que isso aí, o que acontece? Vai perder o benefício. Então, a gente está acompanhando, as regras serão anunciadas em breve, ok? Outra coisa, a qualquer momento, estamos aguardando o presidente Lula anunciar o Bolsa Internet. Para quem não sabe, o Bolsa Internet é uma promessa que ele fez durante a campanha, junto com o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil, ele lançou, hoje, inclusive, já está disponível, para quem faz parte do Bolsa Família, vou deixar aqui o link do Desenrola Brasil aqui embaixo. E aí, muita gente já está negociando, quem deve até 5 mil reais tem direito a pagar e com descontos de até 83%, parcela de 60 meses com valor mínimo de 50 reais. Então, já está disponível o Desenrola Brasil. E aí, a gente está esperando agora que ele lance o Bolsa Internet. Para você ter ideia, serão os montes da energia social. Ou seja, se você paga hoje 100 reais, caso o Bolsa Internet seja anunciado, confirmado, você teria um desconto de 65% do valor de 100 reais. Estou dando um exemplo. Então, teria um desconto de 65 reais, ficaria pagando apenas 35 reais de internet no valor total de 100, sobraria 65 para a sua mistura, para você fazer feira, comprar frango, carne, óleo, enfim. Então, é um benefício que muita gente está aguardando, essa decisão que, repito, o presidente Lula deve anunciar isso a qualquer momento. O ministro Hélio Dias falou sobre a possibilidade do aumento. Tem muita gente aí que não está gostando da fala do ministro, mas eu lembro que ele falou que o aumento, o debate do aumento vai acontecer no próximo ano, lá por mês de abril, maio ou junho. E dessa decisão, tudo indica que haverá um aumento de aproximadamente 4%. Há uma previsão de 4%. Agora, caso seja aprovado, o governo só vai querer pagar em 2025. E aí pegou muita gente de surpresa porque passaria o mais de ano se os beneficiários sentirem direito a receber esse aumento. Então, tem muita gente que está indignada com o governo nessa questão. O debate, 4% de aumento no próximo ano, em abril, maio ou junho, ter essa reunião, esse debate, e se for confirmado 4%, o aumento só vai ser pago em 2025. Quer dizer que tudo está aumentando e o Bolsa Família estão simplesmente segurando. É lamentável. A semana passada, de 16 a 20 de outubro, a CGU, junto com vários CRAs, vários agentes do governo, fizeram a fiscalização em mais de 60 municípios. Foram as primeiras 60 cidades sorteadas porque existe um alto nível de suspeitas e irregularidades. E foi confirmado. Estamos agora aguardando, o governo deverá confirmar e poderá bloquear, muita gente que estava irregular recebendo, por exemplo, funcionário público recebendo Bolsa Família, mulher de vereadora, aliás, mulher de vereador recebendo Bolsa Família, gente que dizia que morava só e na verdade tinha mais pessoas recebendo Bolsa Família, numa casa recebendo duas, três pessoas todas, dizendo que moram só e moravam na mesma família, trata-se de mães, filhos e maior, enfim. O governo descobriu um montão de irregularidades e aí essas pessoas poderão ser cortadas, agora em novembro e aí vai ou deve ser aberta as novas vagas, principalmente para as pessoas unipessoais, ou seja, uma portaria que o governo anunciou, que é a portaria 911, que diz que se tiver 16% de vagas ocupadas numa cidade ou região, então não abre mais vagas para unipessoais, apenas para as famílias maiores com dois, três ou mais membros. Então, o que acontece? Se for confirmado esses cortes agora em novembro, devido às irregularidades, então várias cidades terão a chance de abrir vagas, porque o número de 16% poderá cair para 15, 14, 13, aí serão abertas. Quem hoje já está na fila de espera, suspenso ou bloqueado, mesmo cumprindo as regras, tem uma esperança de voltar em novembro. Então, quem mora só, fique atento porque em novembro teremos novidades, tá certo? Novidades, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo? Para a palavra de hoje, atenção, no teu celular, no teu notebook, palavra que muita gente se identifica, e é uma palavra que eu sempre faço questão de trazer, porque é uma palavra que mexe, né, no coração de muita gente, né? E aí, essa palavra diz, ó, no livro de São Paulo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás e a sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medos e terror, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Eu sempre faço questão de dizer que isso aqui é projeto. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Quantos já partiram? Quantos? Mas não chegará a ti, ou seja, você que está me acompanhando, significa, sabe o quê? Que há uma provisão, que Deus tem um projeto lindo para concluir na sua vida. Eu sempre faço questão de repetir isso. Esteja nas mãos do Senhor, dependa do Senhor, descanse no Senhor, confia no Senhor, independente da situação que você esteja enfrentando. Está desempregado, está passando por um perrengue, está sendo injustiçado, está sendo perseguido, não importa o motivo que você esteja enfrentando, qual a dificuldade, descanse no Senhor. Você que crê no Senhor, você que teme no Senhor, você que ora, todo dia apresenta seus problemas ao Senhor, diz, conversa com o Senhor, apresenta a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus pais, da sua família, da sua casa, você que depende do Senhor, me ajuda, Pai, eu dependo de Ti. Você que se arrependeu dos seus pecados, você que já está no caminho, na presença do Senhor, pode ficar tranquilo que num tempo certo o Senhor vai dar ordens para os seus anjos para levar para você a sua vitória, o seu galardão. Tudo funciona no tempo de Deus. a palavra de Deus é bem clara, diz que coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você faz isso, coloca o seu em primeiro lugar, pode aguardar que no tempo dele, não no meu, não no seu, no tempo de Deus, que é o tempo certo, a coisa vai acontecer, a justiça vai acontecer, as portas irão se abrir, a cura vai acontecer, a transformação da água para o vinho, você vai ver com seus olhos, você vai conferir. Então, fique atento. Muita gente está passando por problemas, eu sempre digo isso, deserto. Quando a gente está no problema que um deserto, ninguém nasceu para morar no deserto, ninguém. O deserto não tem água, o deserto não tem nada. O deserto é um momento onde você está passando, mas você vai chegar no seu destino. Deserto não foi feito para morar, foi apenas um processo que você passa. Problemas financeiros, desemprego, problemas de doença, enfim. O Senhor Jesus uma vez disse que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, assim como o Senhor venceu, você também irá vencer e vai passar por esse problema, vai passar por esse deserto e vai chegar até o final. Você vai ter vitória, tá? Dependa do Senhor. Independente do que acontecer aqui na vida, a gente tem que fazer planos para o céu. Nós não escolhemos Deus, Deus foi quem nos escolheu, Deus escolheu você, Deus foi quem me escolheu. Agora cabe a você, porque existe a questão do livre arbítrio. É a sua decisão, se você quer ou não. O Senhor, ele é tão educado que primeiro ele bate na porta no livro de Apocalipse 3, 20 e diz isso, esse que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei, searei contigo e você comigo. O Senhor lhe convida nesse dia, nesse momento. Quer seiar comigo? Venha para mim, abra a porta do seu coração, deixa eu fazer uma transformação e você verá toda a diferença. quem serve a Deus tem a certeza do que vem por aí. O Senhor está às portas, gente. Tudo que a gente está vivenciando hoje é algo que nunca a gente viu. Tantas guerras assim, uma atrás da outra, mal terminou uma guerra. Ucrânia-Russa já começou essa de novo, com a Israel, com a Palestina, tem esses pandidos, esse pessoal do Ramais. Então fica atento. E não vai acabar por aí, outras virão. Mas o Senhor está às portas, o Senhor está chegando. e quando soar, quando a trombeta soar, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, todo o joelho se dobrará. Independente se você acredita ou não, se você teme ou não, tudo isso vai acontecer. Mas há uma diferença para quem teme a Deus, para quem acredita, é que nesse grande livro, o livro da vida que será aberto, lá vai estar escrito o seu nome. E aí você vai reinar eternamente com o Senhor. na presença do Senhor. Onde não vai ter tristeza, só alegria, não vai precisar acordar cedo para trabalhar, você estará lá, santificando o nome do Senhor. Vai ter segurança, vai ter paz, porque o Senhor estará reinando. Toda honra ao mau Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que fez os céus e a terra. Pense nisso. Tudo depende de um primeiro passo. Dê o seu passo para a presença do Senhor. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Deixe o Senhor transformar o seu lar, a sua casa, e você vai ver toda a diferença. Uma certeza é dita. No final da história, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena estar no Senhor. Valeu a pena abrir mão desse mundo, desse mundo pecaminoso. valeu a pena se santificar, se separar do pecado. É isso que você deve colocar no seu coração e na sua mente. Esteja na presença do Senhor. Você pode dizer aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Faz isso. Amém, amados? Pega esse vídeo, manda para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Amigos, parentes, vizinhos. É importante que eles possam entender que nessa vida tudo é passageiro. mas uma coisa que é certa, seremos e teremos um encontro com o nosso Salvador. Agora, depende de você. Para onde você quer ir? Qual o caminho? Temos dois. O caminho que segue para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas há outro caminho, que é o caminho da perdição, onde o Senhor não vai conhecer você. Depende de você. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único e exclusivo Salvador, e saiba toda a diferença. E isso vai fazer uma diferença enorme. E arrependa-se dos seus pecados. Amém, amados? Amém? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Beça moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, olha, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram, coloca assim, blog Alex Silva. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Escuta, gente, a programação está linda. 24 horas, muita música boa, ok? Vou deixar aqui os links para você conferir a lista dos 4 milhões de pessoas que terão direito aos 15 mil reais, está em fase de transmissão. Vou deixar o link aqui também para o Ceará, para a CNH grátis. Vou deixar aqui também o link do Desenrola Brasil. Estamos aguardando, hein, gente? Temos que continuar cobrando. Hashtag não mexa no meu Vale Gás. Não mexa no Vale Gás. O governo quer reduzir pela metade, 50% a partir de fevereiro do próximo ano. Diga aí, se já é pouco, 106, pagar a metade de 53, é brincadeira, né? Tem gente que nunca recebeu o Vale Gás, temos que lutar também. Hashtag Vale Gás para Todos Já. Hashtag Vale Gás para Todos Já. Ok? Essa semana eu vi novas famílias que fizeram a consulta no aplicativo e viram lá o governo liberando, desbloqueando valores do retroativo, hein, de parcelas atrasadas. Faça uma consulta no seu aplicativo assim que eu acabo esse vídeo. Tem muita gente essa semana que me falou, Alex, eu olhei a semana passada, estava bloqueado. Quando eu fui ver agora, desbloqueou. Já vou receber agora nessa semana. Veja se caiu com você também esse valor de desbloqueio e parcelas o retroativo. É importante, tá? Não deixe, não perca esse dinheiro. Ok? Dia de paz, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.